Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Acho que quando você passa confiança para o atleta, você procura sempre estar jogando para cima os jogadores, sem querer menosprezá-los ou achar que eles não têm capacidade. Então, você tem que conversar muito com os jogadores, eu converso muito com eles, e nós estamos na concentração, eu vou no quarto de um e outro, converso com eles, explico aquilo que eu estou querendo, procuro fazer com que eles acreditem naquilo que eles têm de melhor, o caso é o Pará, que vim aí meio desmotivado, e eu conversei muito com ele durante essa semana, e falei para ele que ele ia ter oportunidade de jogar, mas ele tinha que justificar por que eu estava colocando para jogar. Ele fez uma partida boa, Então, eu acho que quando você passa, dá confiança para os jogadores, e os jogadores têm confiança no treinador, eu acho que isso aí é fundamental. Essa consciência que eu pedi para os jogadores, porque a gente sabia que a torcida aqui, ela empurra muito o time. Então, nós tínhamos que procurar, não desesperar para chegar o gol de qualquer maneira, fazer com que a bola rodasse de um lado para o outro, até para que nós pudéssemos fazer com que a torcida ficasse paciente com o time do Criciúma. Estão acostumados, né, a equipe chegar e já fazer logo o gol, e a gente sabia dessa consciência que, a partir do momento que não deixassem, principalmente as peças do Criciúma, ter liberdade dentro do campo, nós poderíamos conseguir uma vitória, e os jogadores se fizeram, principalmente no setor de meio campo, trabalharam muito bem, dando suporte defensivo, que os nossos laterais trabalharam hoje, né, com um ímpeto maior para ajudar o ataque. E o Fábio Júnior e o Alessandro lá na frente, né, o Fábio fez um papel importantíssimo, porque foi um jogador que segurou muito a bola lá, e deu oportunidade para o Alessandro, né, e os nossos laterais trabalhassem do lado. E o Alessandro foi feliz, concluiu bem os gols. Eu acho que a equipe, ela está de parabéns pelo bom futebol que jogou. Bom, esse é o nosso objetivo, mas o futebol, você sabe que ele é complicado, né, às vezes quando você pensa numa partida, até por estar jogando dentro de casa, né, e às vezes a gente complica, principalmente com duas equipes boas, né, como a equipe do São Caetano e o Havaí, são equipes que estão ali em cima, ali na tabela, nós temos que procurar jogar um futebol muito aplicado, né, a torcida, ela tem que passar também a acreditar mais no time do América, né, a torcida do América incentivar. Eu acho que hoje a equipe do, a torcida do Criciúma, ela deu um exemplo muito grande para as outras torcidas todinhas. O goleiro teve uma infelicidade no lance lá, aplaudiu, e até o último momento a torcida aplaudiu o time. Eu acho que isso aí é o dever do torcedor no campo, né, para que ninguém quer ver se o time perder. E o apoio da torcida, ele é fundamental. Nós tivemos pouco tempo para treinar, mas esse pouco tempo eu acho também que os jogadores encaixaram dentro daquilo ali que eu pedi para eles fazerem, e eles fizeram, né, a risca ali. Eu falei para eles no intervalo do jogo. Aquilo que nós conversamos, eles tiraram do quadro e levaram para dentro do campo, né, que fizeram uma marcação perfeita com relação à equipe do Criciúma. E agora o que nós esperamos é que essa vitória, ela seja só um pontapé para nós, que a equipe realmente possa voltar a vencer dentro de casa agora. O apoio da torcida vai ser fundamental, porque nós vamos pegar dois adversários na briga direta conosco ali, para uma das vagas, né, e nós esperamos conseguir duas vitórias dentro de casa, né, e a equipe, ela trilhar no caminho que nós queremos, que é o caminho das vitórias. Nós sabemos as dificuldades que é jogar aqui, né, eu conheço bem o campo, porque eu conheço a torcida, a torcida ajuda muito, né, que tem a cidade e respira futebol, e além do mais tem uma imprensa que, né, empurra o time aqui, faz com que o torcedor venha a campo, o campo fica muito lotado. Mas a equipe do América, ela teve uma postura tática muito boa, né, aquilo que nós conversamos com os jogadores, eles procuraram levar para dentro do campo, querendo mais para uma equipe, porque ela foi muito disciplinada taticamente, e as oportunidades foram aparecendo, e o time foi concluindo as jogadas. Eu acho que, pelo futebol que o América jogou, merecia a vitória, mesmo sabendo as dificuldades que nós íamos encontrar, e a boa equipe que tem a equipe do Preciso. Preciso